Música de Abertura De verdade Deus te abençoe em nome de Jesus Não conseguia nem mexer o cabelo E agora? Não conseguia fazer nem isso Meu Deus Não consegui nem cuidar do meu cabelo Meu Deus E o médico disse pra mim que Daqui 30 dias 30, 60 dias Ia fazer a cirurgia Mas Você vai chegar diante dele com muito carinho Respeitando Porque nós temos que respeitá-los E dizer assim Querido médico Eu fui no médico dos médicos E ele fez a cirurgia pra mim Glória a Deus Então agora dá pra mexer no cabelo Dá pra mexer pra cima Nada, nada Nada Querido Espírito Santo Querido Espírito Santo Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cura Restaura Restaura Traz sobre o corpo dessa pessoa original Eu declaro Corpo Volte original Olhos Voltem ao original Agora Em nome do Senhor Jesus E seja restaurado Em nome do Senhor Jesus Cadê? Que não conseguia ver A Bíblia passou Quem não conseguia ler? Não, era ela Ah, não Era você Ai, 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 ai Segura, segura, segura Diz ao Senhor Diz ao Senhor Meu refúgio Meu baluarte Deus meu Em quem confio Quem não conseguia ler? Agora tá lendo Aleluia Arábia Arábia serve Arábia Meu, meu Deus Arábia Esse é o poder de Deus Levante ele Tenha um som sobre ele Levante ele Tenha um som sobre ele Andar na minha neva Faça ele levantar as mãos Pastor Faça ele levantar as mãos O poder de Deus Vem sobre você Um Dois Falha Obrigado Jesus Levante as mãos Você é Jesus Pastor É pastor É pastor Recebe toda a tua vida Falha Arábia Rebeleve Reavassar Que é da Arábia Falha Lendo Andar na minha neva Dona na minha neva Ou Foda Praça ele levantar as mãos